E aí, Cris, beleza? Galera da TV, da TV não, Nova Cybertron, fui incumbido da missão de falar aqui sobre um momento importante, né, de Transformers aqui, uma passagem na minha vida. Cara, eu acho que eu vou chover no molhado, mas eu tenho que falar, quando Optimus Prime morre, né, na clássica cena do filme de 86, bate forte aqui no peito, cara, maior baixa astral. E eu acho que, pô, os meus amigos que puderam, né, me compartilhar, né, a honra de estar lá no meu casamento, ouviram You've Got The Touch, ouviram a Arrival To Earth do filme, no momento em que os meus convidados entraram, no momento em que eu saí com a minha esposa, com a minha digníssima, Renata, Oi, amor, te amo. E saímos da igreja e tal, isso tudo remete àquela ponte, que é o filme de 86, até o filme do Michael Bay, que seja amado por uns, odiado por outros, essa ponte é o hiato em que eu fui fã de Transformers e não conseguia tantos amigos pra conversar. Conheci o Jailson que me levou pra ATB, Jailson Wave, opa, tamo junto, irmão, só nos Masterpiece, né, e... o que que acontece? Foi em ato uma época com que eu senti a saudade daquele caminhão vermelho, dando um monte de carinho contra os veículos militares nas manhãs de domingo, fui crescendo, crescendo, correndo atrás dos robôs e tal, pegando uma coleçãozinha aqui, aí saiu a camada na loja americana, bacana, até o momento do filme em que todo mundo sabia o que era Transformers, como se fosse uma coisa nova. Os momentos pra mim foram esses, galera, do filme de 86 até o filme propriamente dito, quando os Transformers chegam na Terra. Não vou dizer o momento, vou dizer esses dois. Isso marcou forte o Rádio Sark e a sua coleção. Valeu galera, fica com Deus, forte abraço, beijo do Rádio! Rádio Sark e a sua coleção. 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 R Legenda por Sônia Ruberti